A CIDADE NO BRASIL Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. A CIDADE NO BRASIL Comigo foi sempre assim, parceiro. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter dezesseis equipes táticas. Carreira! Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Olha naquela laje ali. Ali, ó. Olha lá, olha lá. Eu transformei o BOP numa máquina de guerra. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. Meu merda, Mangum. Aí, Mané. Não falou que ia me matar, Mané. Vai morrer. Largo o aço! Senta o dedo! Bota os caveiras pra trabalhar! Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Nossa, minha, tu não tem que comprovar nada contra a gente, não. Deixa a patrulha em posição, mas não faz nada o teu mandar, entendeu? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez, não é assim, pessoal? Tropa de elite, ouço duro de roer, pega um pega geral e também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar Fogo, 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 fogo Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho A responsabilidade é minha O comando é meu A responsabilidade é minha